Música Altar de igreja é queimado Gente, eu sou o professor Emílio E você está na TV Nossa Senhora de Fátima E também no meu canal O canal do professor Emílio São tempos tenebrosos Que anunciam o que está vindo por aí Tempos de muita mentira no mundo E dentro da igreja falsa Os católicos precisam conhecer o verdadeiro Jesus E saber o que ele realmente ensinou Palavra por palavra Não se pode mudar as escrituras Se você mudar uma só palavra Você já mudou o conteúdo Já mudou o contexto da frase A Bíblia do século XVIII Foi traduzida direto da Vulgata Para o português de Portugal Pelo padre Antônio Figueiredo Nós estamos lançando O Novo Testamento Vol. 1 Com os quatro evangelhos e os atos dos apóstolos Edição com capa dura e letras maiores que o normal Para facilitar o estudo O Novo Testamento já está na gráfica E será enviado para sua casa em dezembro de 2020 Olha, boa parte da primeira edição já foi vendida Reserve logo seu exemplar Nós não temos previsão de segunda edição Reserve agora Você entra lá na loja da Editora Remanescente Reserva e lá no mês de dezembro Nós estaremos mandando para você Pelo correio O link da editora está aqui embaixo Na descrição do vídeo Editora Remanescente A editora do Remanescente da Igreja Católica Ou seja, nós que sobramos Com fé e com confiança em Cristo Altar da Igreja é queimado E quem mandou queimar Foi o próprio bispo Nós já mostramos aqui no canal O sacrilégio que o padre Travis Clark Realizou na sua paróquia nos Estados Unidos Ele contratou duas prostitutas E parcialmente nu Vestindo parte das roupas da celebração Fez sexo com elas No altar da Igreja de São Pedro e São Paulo Em Louisiana Era um ritual satânico promovido pelo trio Uma das mulheres inclusive É proprietária da Igreja Satanatrix Que é uma igreja satânica Um paroquiano passou pela igreja Viu a cena dos três pelados Com várias luzes acesas em volta deles E um celular num tripé filmando tudo Quer dizer, eles fazem a blasfêmia Fazem a profanação Ainda querem ter registrado Para mostrar para o mundo Os três foram presos A notícia ganhou os jornais E os paroquianos ficaram revoltados Com a depravação E o ato satânico na igreja O satanismo e a influência demoníaca Estiveram envolvidos na contaminação Do altar sagrado Foi contaminado justamente pelo ritual satânico O arcebispo de Nova Orleans Gregory Eymond disse A profanação desta igreja e altar É demoníaca Muito demoníaca Então O arcebispo mandou retirar o altar E queimar E no final de semana Celebrou a missa de reconsagração da igreja Exatamente o que eles tem que fazer no Vaticano Enquanto não fizer isso daí Continua a barbaridade A igreja está consagrada A ilha dos pagãos Pachamama A Basílica de São Pedro Você não precisa nem ir lá Que lá é território totalmente consagrado A deuses pagãos Desde o dia 4 de outubro de 2019 Tá certo? Então lá tinha que ser reconsagrado Teve bispo que falou isso na época E o tal do tapa não deu nem bola Nem pelota Na missa o arcebispo Eymond disse Deixe-me ser claro Não há desculpa para o que aconteceu aqui É pecaminoso E é totalmente inaceitável Treves foi infiel a sua vocação Ele violou seu compromisso com o celibato E também ele estava usando o que era sagrado Para fazer coisas demoníacas O arcebispo disse também Que estava enfurecido com as ações do padre Entre aspas E completou dizendo na missa Ele não poderá servir no ministério sacerdotal E não poderá servir como sacerdote Em qualquer momento no futuro Acabou? Fim Não é mais padre Já era Bem, ex-padre Treves Se é que um dia você foi padre de verdade Agora você já pode procurar emprego Naquela igrejinha satânica Vai lá com a moça que estava fazendo sexo com você Quem sabe ela te dá emprego É ou não é? E para o arcebispo um recado Dá uma boa olhada aí nos seminários Porque é infiltrado o que mais tem Viu, seu arcebispo Dá uma boa olhada Uma boa peneirada Para que a gente não tenha que dar notícias assim no futuro Tem gente que vem aqui Me criticaram nesse vídeo Chegaram aqui e falaram assim Que eu estou piorando a situação Que essas coisas não é para falar Que eu estou dando chance para os evangélicos Criticarem a igreja Não sou eu Eu não estava pelado lá no altar Fazendo sexo com prostituta Não sou eu São os padres que fazem esse absurdo Que acabam com a fama da igreja católica apostólica romana Não tem nada a ver comigo Isso aí virou escândalo internacional A gente vem aqui e fala Que é para você se preparar Porque é disso para pior Só vai ficar pior Entenda Os escândalos vão se suceder Até o fim Até a igreja falsa morrer Morrer sem dinheiro Morrer com porta fechada Porque os comunistas vão fechar tudo Eles acham que são amiguinhos dos comunistas Não adianta nada No fim serão todos fechados E a fé vai continuar onde? Nas igrejas domésticas em casa Certo? As igrejas foram tomadas nos últimos 200 anos Por comunistas infiltrados nos seminários Que depois se tornaram padres e bispos Para infiltrar mais gente ainda Foi assim que eles conseguiram Foi de dentro para fora Foi isso que eles fizeram dessa vez As profecias se cumprem com o falso Papa Ocupando a cadeira do verdadeiro E o anticristo no mundo Esperando a hora certa para se revelar Sua ditadura já está se esparramando pelo mundo Com uma força impressionante Com a força de uma profecia que se cumpre É assim que é Por isso muita oração Estudar a palavra de Deus Colocar em prática, claro Comunhão espiritual Confissão espiritual Se preparar para a tribulação E para a volta de Jesus Que está logo aí No final desses tempos do Apocalipse No final desses tempos do Apocalipse